A gente tem brancinha, olha ela, tá gelada, o bichinho desse é? Pra onde é? Onde foi? Ela beijou, ó? Foi isso aqui, de neném? Não, você não tá entendendo, ela tá grávida, não cai a ficha, né? Cai a ficha, né? Cai a ficha, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu que vi, eu não falei nada! Meu pai, que me sinto! Ai, meu Deus do céu! O Aydão foi isso aqui, mãe? Foi eu de criança! Eu que eu vim aqui, ela vai, cã a ficha, a ficha! Que ficha! Que ficha! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca, meu amor! É ele, gente! Eu... Vai pra onde, e pra onde dava, vinda! Vai pra onde dava, dentro. Vai pra onde, e pra onde? Vai 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 pra onde? É grau, mãe! Ai, tá com isso! Cassinha, vovó! Meu Deus do céu! Cara, só tem que ver o meu pai. Meu Deus do céu. Meu pai.